Ah, não! Ai, mas você foi atrás dessa daí, Foguinho? Essa daqui é a mãe do meu filho, a minha futura esposa e a partir de hoje vai morar aqui conosco. É Luizinha! Olha só o que eu trouxe pra você ir no casamento do Estevão. Ai, Foguinho, deixa eu ver, 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 que lindo, brincado. Mas que colar é esse? Meu marido me deu. Você fica enchendo essa daí de presente enquanto a sua família fica aqui vivendo esse dinheiro em mim. Olha, meu Deus, isso não vai dar certo. Não, se liga, cara. Olha a sua volta, olha ao seu redor. Agora você tem tudo, Foguinho, você não precisa ficar bebendo, você tem um mendigo. Eu sou um mendigo mesmo, Elenzinha. Eu tô abaixo da linha da pobreza existencial, Elen. O Duda é que vale tudo, sabe? Eu preciso pedir perdão pra ele, eu preciso falar com ele, eu preciso pedir perdão. Pedir perdão por quê? Eu tenho a dívida de vida com o Duda. O Duda é meu único amigo dessa vida, Elen. Tcharam! E aí, minha neguinha, o que você achou? Eu achei simplesmente um horror. Ô, Elenzinha, mas esse é o quarto que eu sempre quis ter desde que eu era criança. O pai dando pro filho tudo que ele nunca teve. O que que é isso? Esses jardins zoológicos de pelúcia. Você quer que o menino morra de asma? Não, Elenzinha, nosso filho não vai ter asma, não. Claro que vai. Todo filho de rico tem asma. O que que isso parece mais uma jaula, coisa horrorosa? Não, Elenzinha, esse berço aqui é o mais caro que eu consegui comprar. Isso aqui é feito de cerejeiras do pântano da Yugoslávia. Três erros. Eu aí? Não existe cerejeira em pântano. Não existe pântano na Yugoslávia, não existe mais Yugoslávia. Tá vendo, Foguinho, de novo? Você gastou os tubos e te passaram a perna. Agora você vai trabalhar, que eu vou tratar de redecorar tudo isso aqui. Ah, eu tô com um desejo. Eu quero um mink. Hum, que doce é esse? Não é doce não, meu amor. É um casaco de pele. Tá cheio lá na Luxus, dá um pra mim, dá. Tá bom, então tá, meu amorzinho. Vou trazer um minkzinho pra nós, o bebezinho. Vou trazer... O nenenzinho tá com frio. Meu Deus, quando é que isso era? Glacial vai acabar. É mesmo, né, Elenzinha? Assim tá demais. O neném tá com um desejo de frio, tem que respeitar. Então você só pode estar grávida de um pinguim. Ah, é? Cardoso, aumenta a potência. Não, não. Aumenta já. Isso, aumenta bastante. Abre essa jantar de frio. Ô, Elenzinha, será que nem na hora de dormir dá pra desligar esse ar-condicionado? Ai, Foguinho, tem coisa mais aconchegante que dormir cheio de coberta. Ô, Elen, desde que a gente veio morar junto, você nunca mais me deu chame... Não, Foguinho, eu não posso. Segundo a cientologia, a mulher quando tá grávida não pode ter nenhum contato sexual. Isso magoa o feto. Poxa, Foguinho, respeita a minha fé. Já tô até estudando a cabala, tô pensando até em mudar de nome. É isso, Elenzinha, vai mudar de nome? Que nome? Lucrécia. Você nem tem cara de Lucrécia. Mas eu tenho alma de Lucrécia. Agora dá sua mão, tá? Ô, neguinha, só a mão. Isso, dá a mão, tá? E vamos mentalizar a cor amarela. Oi? A cor amarela, vamos mentalizá-la, quer que o nosso filho nascer bem inteligente. Fala, Foguinho, amarelo. Amarelo, amarelo. Amarelo, amarelo. Tô congelando. Olá, YouTube. Sejam bem-vindos ao nosso momento de react. Vocês estão bem? Vocês entraram bem em 2022? Para quem entrou com saúde, vamos dar glória a Deus por isso. Para quem não entrou com saúde, vamos dar glória a Deus por isso também. Porque a gente não adora pelo que ele faz, a gente adora pelo que ele é. E ele é o nosso bom Deus, então somos gratos por tudo. E, pessoal, para quem está incomodado, desejamos saúde e oramos no nome de Jesus para que você receba a cura. E vamos lá. Para quem sabe ler, já leu. Mas, para quem não sabe ler com carinho e com respeito, eu faço questão de explicar. Eu estou dizendo que a continuação da parte 7 está na parte 8. Com isso, pessoal, eu quero dizer que quem não gosta de assistir os meus comentários, é só interromper o vídeo por aqui e assistir a parte 8. As partes estão todas certinhas, pessoal. Então, dou-vos a oportunidade de assistir somente os primeiros minutos de cada parte, que são os minutos que contêm a história. Assim, vocês não são obrigados de assistir aqui o meu momento de react. E todo mundo sai ganhando, tá bom? Pessoal, antes de eu aqui também continuar aqui a comentar sobre essa nossa parte 7, eu queria pedir que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o seu like, me seguissem no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo. Também queria pedir que vocês se inscrevessem no meu canal, pessoal, com o boy, o link está aqui no primeiro comentário. Inclusive, tem vídeo novo lá e vamos lá, gente. Deixa aqui nos comentários onde vocês passaram o final de ano. Eu passei aqui em casa com meu marido mesmo, a situação do Covid não está boa. Então, preferimos ficar em casa. Mas podem deixar aqui nos comentários onde vocês passaram, tá bom? Gente, vamos lá. Na parte anterior, vocês viram que aconteceu tanta coisa. Inclusive, o nosso coraçãozinho ficou todo abatido com a decepção de ver o Foguinho fazendo uma coisa errada. Vendo o Foguinho se apoderar de uma herança que era do Duda. E o mais doído de tudo isso é que o Duda era um grande amigo do Foguinho, pessoal. O Duda foi a única pessoa que ajudou o Foguinho quando todo mundo virou as costas para o Foguinho. O que eu estou querendo dizer é que houve uma época que o Foguinho não tinha família, ou melhor, a família tinha virado as costas. Ele não tinha namorada, ele não tinha onde dormir, ele não tinha trabalho. O Duda deu trabalho, o Duda deu, sei lá, moradia. E o Duda foi um amigo para ele. E ainda assim, o Foguinho teve coragem de roubar a herança do Duda, consciente, escondendo aquela carta que o Omar deixou para o Duda. Gente, é inevitável ela aqui ficar decepcionada com o Foguinho, porque a atitude dele foi péssima. E ainda assim, a Ellen apareceu. Até antes da Ellen, ele também vacilou com a Kika. Ele foi lá, pediu a Kika em casamento. A Kika ficou toda iludida, preparando a festa, preparando tudo. E aí ele começou traindo a Kika com a Ellen. Traiu tanto a ponto de se atrasar no próprio casamento, deixou a Kika plantada lá. Gente, foi muita coisa. E depois o Foguinho vem se vitimizar e dizer, eu sou um coitado. Mas ele não pensou que era um coitado quando fez... A única pessoa que amava a Ellen também de coitada fez ela passar vergonha, fez ela ser humilhada. Mas tá tudo bem, a Ellen mentiu que estava grávida. E o Foguinho aceitou, obviamente, porque ele pensou que fosse verdade. Porque ele queria que fosse verdade. E nesta parte aqui, a família do Foguinho já está vivendo na mansão com o Foguinho. Pessoal, por um lado, eu penso que o Foguinho tem um bom coração, sim. Porque ele acolheu a família. A família dele sempre odiou ele. A família dele sempre maltratou ele, humilhou ele. E quando viram que o Foguinho ficou rico, eles são do tipo bajuladores. Foram procurar Foguinho, bajulando o Foguinho, lamendo as botas do Foguinho. E agora estão lá vivendo na casa do Foguinho. Quer dizer, a casa que não é do Foguinho, mas que supostamente é do Foguinho. E cara, eu acho isso um pouco complicado, sabe? Tipo, gente, esse nível de interesse... O Foguinho simplesmente estava cercado de interesseiros, desde a família até a companheira dele que estava ali. Mas eu confesso que essa parte aqui, agora não estou rindo porque eu não estou bem. Eu não me sinto muito bem. Então, você já vê que eu estou um pouco mais assim. Para quem assiste meus reacts, comparando com os reacts anteriores. Mas essa parte para mim foi muito engraçada. Foi engraçada a parte que a Ellen estava lá com a sedela. Na verdade, quando o Foguinho traz a Ellen, levantaram-se, tipo, duas equipes. Ellen de um lado e a família do Foguinho do outro lado. E eram tão adversárias que elas viviam discutindo dia após dia. Gente, não havia paz naquela casa. Não havia respeito naquela casa. E Ellen sempre fazia o jogo de autográvida. Ela usava a suposta gravidez para poder influenciar a Foguinho. Tanto é que o Foguinho dava ela a presentes. O Foguinho fazia todas as vontades dela. Inclusive, o suposto acê extraordinário que estava naquela casa ali. Era porque, supostamente, a criança estava com desejo de frio. Então, por um lado era isso. Por outro lado, é porque ela queria que a família do Foguinho se rendesse. E simplesmente fosse embora daquela casa. Só que a família do Foguinho também era tal interesseira. Mas tal interesseira. Que preferia ficar ali, morrer congelada, do que sair daquela casa e voltar para a casa deles num bairro. Entendem isso? Então, cara, esse tipo de interesse até me assusta quando eu vejo isso. Eu fico tipo, gente, que isso? Pra que tudo isso? Mas ficou lá aquela concorrência e Ellen cada vez mais fugindo de Foguinho. Claramente, ela não queria que o Foguinho lhe tocasse. Por isso vinha com essas desculpas. Ah, bebê, você vai machucar o bebê. Melhor não mantermos contato por causa do bebê. Então, pessoal, era todos os dias uma desculpa relacionada ao bebê. Foguinho não podia tocar Ellen. E os dois estavam lá. Mas Foguinho tinha que ao mesmo tempo fazer todas as vontades de Ellen. Dar tudo o que Ellen queria. E era um pouco complicado, pessoal. Porque ao mesmo tempo que Foguinho está naquela mansão com... Supostamente tudo o que ele queria. Mulher que ele queria. Riqueza que ele queria. Ele não estava feliz. Porque ele não parava de beber. E Ellen não entendia por que Foguinho não parava de beber. Foguinho não parava de beber porque ele se sentia culpado por ter roubado a herança do único amigo dele. E aquilo era um peso de consciência pra ele. Ele não conseguia estar feliz sabendo que ele estava fazendo as coisas que ele estava fazendo. Porque, cara, era tudo isso muito errado. Ele não conseguia desfrutar de uma herança porque a mente dele estava totalmente contaminada. Então, cara, é complicado. É complicado. Então, se vocês querem ver o que acontece nas próximas partes, assistam a parte 8 que eu vou postar ainda hoje. Então, gente, ativem esse sininho aí pra quando eu postar a parte 8 vocês receberem a notificação. E sem mais de uma hora, vemos-nos na parte 8. E eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecran. 3, 2, 1, tchauzinho. 3, 2, 1, tchauzinho.